E você, tipo, ouvia esses caras antes e como que é tocar com esses caras, mano? Isso é extraordinário. Porque eu ouvi o Coral Resgate, eu falava, mano, que tal, olha esse sonho, que parada que eu curto, mano. Pode crer, mano. E mesmo assim eu nunca perdi a... Pô, um dia eu vou tocar com esse coral. Ainda falava, um dia eu vou tocar com esse coral. Eu era na Assembleia, né? Eu tocava na Assembleia. Caraca, totalmente diferente, né? Diferente, total. Nossa, mano. Mas era legal também. Porque eu não tocava muito, não. Eu não, eu tocava às vezes, assim. Não era de... Pô, todo sábado e domingo eu tô tocando. Tá ligado. Por isso que eu era meio paradão. Eu ficava meio, pô, será que eu vou ser baterista mesmo? Mano, não tem oportunidade nenhuma, meu. Até perdi as esperanças, tá ligado? Mano, mas... Eu achava que não ia dar certo. É, passa pela cabeça, né, mano? Passa, passa. Só com esse tempo que eu toquei com o Coral Resgate, toquei com a galera, eu já aprendi. A oportunidade, ela vem, mas também se cria. Pode crer, pode crer. Eu toquei também com a Dorinda. Pô, isso foi uma experiência. Dorinda Clark, você conhece? Ah, sim, sim, eu vi o vídeo. Caraca, mano, que top, velho. Não, isso foi uma experiência pra mim, top. E foi, mano, foi bem, tipo, praise break, né? Foi, foi total. Foi muito, tipo, pra cima, né? Pra cima. E foi, mano, muito top. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui na descrição pra você dar uma olhada no canal dele, nos vídeos que ele tem lá. Sim, sim, sim. Porque, mano, vale a pena você dar uma olhada nos trampos que ele faz, que é animal, animal. A vibe que você vê, tanto da plateia, quanto dos músicos. Sim. E, inclusive, um vídeo seu que, pô, viralizou, foi aquele que você tocando Moisés, né? Na passagem de som. Moisés, Moisés. Na passagem de som. E foi engraçado. Foi, não, foi no dia do show. Foi, foi no dia do show? O vídeo se atrasou e... Ah, sério mesmo? Cadê o bater, cadê o bater? Mano, e foi engraçado que o tecladista, ele tava fazendo a introdução, aí, tipo, você fez a virada, aí na hora ele, tipo, olhou assim pra falar pra você parar. Mano, eu vou colocar esse momento no vídeo, porque é muito engraçado. Qual que foi o erro? Eles fizeram uma introdução, não sei se você lembra. Sim, sim. Do Tite Tribute. Ah, sim. Aí eu tava na emoção, lá, e pá, mó som, aí eu fui lá e tirei o fone. Pode crer. Aí ele soltou a música lá e eu não ouvi o metrônomo do começo. A hora que eu botei o fone, eu criei que já tava no... Eu já tava, já tinha passado. Aí eu, a emoção, aí tinha logo em reentrada. Nossa, mano. Nossa, velho. Mas ficou, é, ficou top, assim, a visão de quem tá de fora fala, nossa, mano, os caras devem ensaiar pra caramba, pra conseguir fazer isso e tal, e na hora ali, deu pra perceber que você tira o fone, né? É, eu tirei o fone, é que eu fiquei mó empolgadão, né, aquela entrada lá, a galera subir, passar de som, mas tudo bem, vamos lá. É aquilo que você falou da empolgação, né, mano? A empolgação, às vezes, pro bateria é mais difícil, mano, porque o baterista, ele é o coração da banda. Sim. Então, mano, se ele se empolgar, ele sair ali do tempo, mano, ixi, pra voltar depois. Por isso que ele tem que se controlar, né? Complica, mano. É. É.